Boa tarde. É sempre um prazer poder fazer esse exercício dialético, porque, às vezes, a pesquisa científica é muito isolada, e, então, eu gosto bastante desse espaço para poder adicionar e ver minhas próprias percepções com as percepções de vocês. Bom, esse trabalho, desenvolvimento, o título está ainda em construção, desenvolvimento do eu moral no estoicismo, uma relação hermenêutica entre pro-airis e oikeiosis, é um trabalho que está em construção, estou no segundo semestre do doutorado, então, eu vou aqui mostrar ainda no começo desse trabalho aqui sobre essa pesquisa. Bom, eu vou fazer uma relação inicial dentro do estoicismo. O termo oikeiosis, que o Leonardo já falou ali também na raiz, sobre a oikeiosis, ela quer dizer a familiaridade, é um conceito estoico que está no eumântica, naquele livro ali, do Hierocles, um estoico mais tardio, no século II, ali, depois de Cristo. Então, ele lança ali a oikeiosis como fundamento ético do estoicismo, para o desenvolvimento moral do sujeito ou do indivíduo. E, anterior a ele, tem o filósofo estoico também Epiteto, um pouco anterior ali, no primeiro século a.C., 50, 30, 50 a.C., onde o Epiteto, que foi meu trabalho de dissertação, de mestrado, eu desenvolvi ali um pouco a questão da proairesis, que seria uma relação com o eu moral. Foi a minha interpretação para proairesis, para esse termo em Epiteto, especificamente. Ou seja, o proairesis, Epiteto, seria o eu moral, e a oikeiosis seria o fundamento ético para o desenvolvimento desse eu moral. Então, eu quero fazer uma relação entre esses dois termos estoicos para poder fazer um fundamentar, de alguma forma, um desenvolvimento moral através desse fundamento ético, falado por Heróclis, que é o oikeiosis. Bom, a minha metodologia está sendo um trabalho dos conceitos, o oikeiosis e proairesis. Estou muito ligado hoje ao oikeiosis, que é um conceito que, especificamente estoico, ele tem pouca literatura. Foi usado desde Aristóteles, mas no sentido em que Heróclis e o estoicismo usou. Então, eu estou muito em cima desse conceito, fazer a fenomenologia dos dois conceitos. Proairesis, eu já tenho um andamento nele, porque eu já fiz para o mestrado, mas tenho que retomar. E depois de uma fenomenologia desses conceitos, dos seus usos na linguagem, nos textos, ou, se possível, na prática, fazer uma dialética entre eles. Ali eu botei com a dialética como síntese dos opostos, porque a dialética também tem várias formas de se ver, uma dialética da divisão, como Platão, uma dialética da probabilidade, como Aristóteles, uma dialética estoica, que seria uma dialética como lógica, mas a dialética que vai servir para esse trabalho hermenêutico vai ser uma dialética hegeliana, na verdade, uma síntese dos opostos, para poder ver a possibilidade, o desenvolvimento do eu moral nessa relação entre oikeiosis e proairis, entre o eu moral e o fundamento ético desse desenvolvimento moral. Bom, sobre o eokeiosis, ela é o fundamento ético, como está ali, e ela, normalmente, ela é traduzida de várias formas, mas as que mais se usam em relação a ela é uma apropriação de si ou familiaridade consigo mesmo. Isso remete-se diretamente à autopreservação. Por que ele é um fundamento ético? Não podemos esquecer nunca que o estoicismo tem uma disputa muito grande, as escolas se disputavam bastante antigamente com o epicurismo, que dizia que o fundamento ontológico é a busca do prazer ou a evitação da dor. Os estoicismos negam isso veementemente através da oikeiosis. Ele dizia que o fundamento primeiro ontológico do ser humano é a autopreservação. Ele busca aquilo que é benéfico para a sua autopreservação, mesmo que não seja prazeroso. O prazer seria um segundo momento na ontologia, digamos assim, do estoicismo, para se separar bem entre o hedonismo e a teoria da oikeiosis estoica. Então, eles dizem que a primeira coisa que o animal e o ser humano fazem é apropriar-se de si mesmo, para se autopreservar. Esse é o fundamento de todo o caminho, depois, ético-moral, que eles vão desenvolver através da oikeiosis. E a oikeiosis, ela tem duplo aspecto na teoria estoica. Ela tem o aspecto individual, que é esse desenvolvimento do próprio ser, através da sua autopreservação, e depois, a partir da participação da razão, ele vai desenvolvendo o seu lado moral. E a partir desse desenvolvimento da autopreservação, da familiarização de si consigo mesmo, através da razão, ele vai desenvolver lá a autarqueia, o domínio de si, autonomia, liberdade e serenidade. Esse seria o desenvolvimento individual da oikeiosis. Mas ela também tem uma face social, que até Grotius, se não me engano, que é um filósofo político, ele usou para justificar a justiça entre os homens. Porque a oikeiosis social, ela diz que o ser humano, apesar de... o animal, mas, no caso, o ser humano, que participa da razão depois, ele nasce para a autopreservação, através da razão, ele vai percebendo em círculos concêntricos que ele também faz parte de uma família, de irmãos, de pais, de vizinhos, de concidadãos e da humanidade em geral. E que essa disposição que faz com que ele lide com esses círculos concêntricos a partir de si mesmo, é o que vai desenvolver a simpatéia, a simpatia estoica, que é, na verdade, a palavra do cosmopolitanismo. Então, eu sou um cidadão do mundo e todos são meus irmãos. Então, é uma disposição afetiva que faz com que esses círculos concêntricos se distanciem entre eles. O objetivo do Heróclis é dizer que, por mais que a disposição afetiva mais forte seja comigo mesma, em autopreservação, e com os meus parentes mais próximos, o objetivo moral social seria eu diminuir essa disposição afetiva entre o meu círculo inicial e o da humanidade em geral. Considerar todos como se fossem meus parentes, meus pais, meus irmãos. Então, essa também é um viés, uma face da OEQOS, que é a OEQOS social, na qual vai desembocar na justiça natural. Nós somos naturalmente direcionados para a justiça se fizermos esse processo de desdobramento da OEQOS, que é um processo de desdobramento, tanto individual quanto social. Bom, e na questão da pro-áris, até botei ali uma citação de um grande estudioso da filosofia antiga, o Long, que diz assim, a ideia crucial é o que a pessoa é em termos de suas faculdades mentais, consciência, caráter, julgamentos, objetivos e desejos. Volição é o eu, o self, o que cada um de nós é, enquanto abstraído do corpo. Tem várias interpretações para a pro-áris, essa não é a definitiva, mas é uma das quais é muito parecida àquela que eu vou usar para esse trabalho. Então, ali quase como a pro-áris seria um eu, mas não esse eu, esse self que pensamos hoje. O nosso self que pensamos hoje vem a partir de Santo Agostinho, com a questão da vontade, que não tem isso ainda na pro-áris. Mas ela seria um proto-eu, seria um self, ou a ideia daquilo, e quando eu digo eu, eu estou falando da pro-áris. Então, essa citação, ela aproxima bastante sobre o conceito que eu vou desenvolver sobre a pro-áris. E duas questões fundamentais para identificar a pro-áris, essas duas palavras em grego, em epiteto, que é ep-hémin, e uc-ep-hémin, que a primeira quer dizer aquilo que está sobre nós, que é da nossa responsabilidade, que é próprio de mim. E aí entra o queioi, aquilo que é próprio meu. Então, a pro-áris se liga com a oqueiosis, conceitualmente, através, um dos vínculos, é com aquilo que está sobre minha responsabilidade, que é próprio de mim. Aí tem uma ligação que pode se fazer, uma dialética hermenêutica entre os dois conceitos. E aquilo que não está sobre mim, que não é minha responsabilidade, portanto, é de outro. O oqueiosis é aquilo que é familiarizado, uma das traduções de familiarização, é porque oikos é casa. Então, aquilo que está sobre mim, aquilo que me é próprio, aquilo que está na minha casa, aquilo que é próprio meu, aquilo que me é familiar. E o que não me é familiar, o que é do outro. tudo que é do outro na minha familiar. E essa é uma divisão que o epiteto faz veementemente a respeito da pro-áris. Se nós conseguimos separar o que é nosso daquilo que não é nosso, nós podemos ter um desenvolvimento ético para serenidade, para taraquecia, para felicidade. Bom, então, esses dois conceitos aí, essas duas palavras aí, definem muito o que é a pro-áris e depois até fazem dela, assim, numa metáfora, uma cidadela interior, que o PR2 escreveu, esse cidadela interior, foi até para Marco Aurélio, um livro sobre Marco Aurélio, mas cabe muito bem na pro-áris que o epiteto desenvolve nas suas diatribes. Essa cidadela interior, que seria aquele núcleo, aquele lugar inviolável, absoluto controle, sobre que nós temos absoluto controle, está completamente sob a nossa responsabilidade. Então, a pro-áris teria mais ou menos essa característica e o que eu quero fazer na relação entre elas são exatamente esses pontos de convergência e divergência entre esses conceitos, já que na literatura não aparecem juntos ou em relação direta. Ainda não encontrei na literatura alguém que relacione diretamente o equeósis e pro-áris. Normalmente, elas até aparecem, mas aparecem mediadas pela hegemonicom, que seria... não seria a mente, mas seria aquilo que está hegemônico, aquilo que controla, o que está dentro da pro-áris, o que está relacionado com a pro-áris, que controla as emoções, os sentimentos e tudo mais. Ou então, ela está relacionada com logos, com a questão da razão e do discurso, e também, muitas vezes, esses conceitos estão relacionados, mediados pelas fantasias, que seria também uma questão em epiteto que podemos resumir que a única coisa que nós temos controle, que é perremen, aquilo são sobre as nossas fantasias, as suas representações. Não sobre as coisas, mas como representamos elas. Então, não tem ainda... não encontrei ainda uma relação direta entre esses dois conceitos. Então, também, essa é uma novidade, não sei se eu vou conseguir manter, estou na procura dela, de fazer uma relação direta entre o fundamento ético de Heróclis, um estoico tardio, e a pro-áris, o eu moral em epiteto. Eu acho que é isso aí. Fernando, obrigado. Foi claro também, bem organizado. Eu começo perguntando assim, acho que é uma temática super atual também, e fico feliz também com a tua pesquisa e evolução. Por que você quer fazer essa relação? Eu acho que isso ainda você teria que justificar, sim. Então, a minha pergunta, por que em termos conceituais é importante, em termos filosóficos, e por que em termos práticos hoje? Eu acho que isso talvez seria interessante, aí seria, vamos dizer, especulativo. O outro seria mais historiográfico, mas eu acho que também seria importante, se você pudesse dar uma dica sobre isso. E dá para perceber alguma relação disso com a noção de cuidado, como antes o Leonardo trabalhou, é um termo que me interessa ou não? Dá, inclusive, um dos porquês que eu queria fazer essa relação é que no meu trabalho de mestrado, a pro-áris ficou solta, não ficou muito bem fundamentada como uma ética do bem viver. Para mim, faltou ali algum fundamento de quem é esse eu, de onde é que ele vem, como é que ele pode se estruturar. E, em contrapartida, para os eus que nós temos na contemporaneidade, onde ele normalmente é fragmentado. Nós temos um eu que não é autárquico, que não tem autodomínio, que não tem autonomia, porque nós estamos sempre comandados pela... pegar Foucault, pelo poder ou pela biopolítica. E até perguntei para o Castor na aula como que Foucault pensaria os governos dos outros que tem para alguém que se governa a si mesmo. Então, é nesse sentido. Como dar a ideia conceitual e ver se eu consigo fazer isso como uma ética do bem viver também, como antes, de como a pessoa pode desenvolver um eu que se autogoverne. que possa ter, de alguma forma, alguma resistência a essas práticas contemporâneas de biopoder e biopolítica e de governo das suas liberdades, governo dos outros. Então, tem um pouco dessa questão e também por isso que eu quero pegar esses filósofos contemporâneos como Heidegger, como Foucault, Heidegger, Gadamer, que leram a filosofia antiga para ver como eles interpretam isso na filosofia antiga, porque eles estão justamente fazendo, parece que voltando, dando essa autonomia ou esse autodomínio a um eu. E Epiteto foi o cara que mais colocou isso como evidências. Temos um eu inviolável, uma cidadela interior. Ela é desse tamanhinho, mas ela é sob tua responsabilidade. Ok, qual é o fundamento para isso? O I.K. Osses. Então, acho que tem essa pretensão de nos dar, não sei se eu vou conseguir, uma ideia de uma prática de desenvolvimento do eu, de autodomínio do eu, de autonomia. O Gadamer, na verdade, vai voltar aos gregos por causa da hegemonia do eu moderno, eu racional, costo ergo sum. Então, a volta aos gregos é exatamente porque ele encontrou ali uma outra, ele nunca falou em eu, um outro tipo de eu, mas acho que aqui você tem um ponto, entendeu, para explicitar. Entendi. E é interessante o seu racional que você falou, porque em Epiteto, embora ele seja muito combatido por ter o intelectualismo socrático, a oikeiosis traz a disposição afetiva, traz a sensibilidade moral. Então, de repente, o intelectualismo epitetiano com a disposição afetiva pode tirar essa racionalidade exacerbada, de repente, desse ano. Ok, muito obrigado. 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 Obrigado.